E aí meu povo, tudo bem com vocês? Quem vos fala que é seu amigo Alexandre Marvila Este é mais um vídeo do meu canal Vamos ver como é que estão nossos titos, filhote do lindão aqui Vamos lá lindão Ver se já nasceu alguma pena diferente Uma pena de cor Vou abrir aqui a caixinha Para a gente ver se já... Minha mão está suja assim porque eu estava com a mão lá nas sementes A pene saiu aqui, a esposa dele Deixa eu ver aqui como é que está a situação Olha pessoal, vai ser o lutino Já começou ali a surgir as penas amarelas O hino é um lutino Que maravilha, teremos filhotes Teremos periquitos amarelos no plantel É... Teremos um periquito amarelo no plantel Não sei se tem mais algum por baixo aí Novinho Aí é um hino, olha Aí que maravilha Que bacana pessoal Um hino E nasceu pessoal, mais um ali Seis, hein, tem novidades, hein Temos novidades, hein Não sei se vocês enxergaram aí Esse ovinho que está debaixo ali Aquele ali gorou Passou o tempo, mas nasceu mais um lá, hein São seis filhotinhos Esse ovinho aí Olha lá, olha lá, olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Olha ele ali, parece Olha ele ali, gente Aí, ó Seis filhotes Que bacana Então, ela botou um total de sete ovos E hoje nasceu o sexto filhote Que seria o último ovo Aquele ovo ali, não sei porquê Por algum motivo ele gorou Agora, pessoal Essa galera grande aí Será que ele vai resistir aí Essa pressão? Deixa eu fechar a caixinha Beleza? Deixa um like, um comentário E valeu E valeu